E fala aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal, galera. Galera, a gente vai começar o vídeo, ó. Like, like, comentário. 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 Vambora. Vambora. Eu tô doido pra zerar esse jogo, mano. Vamos ver um slide que a gente achou no vídeo passado. É o último slide do jogo, né? É o último. Tomara que esse slide... Ih, mano, é o Joseph. É o... Joseph é aquele personagem que desapareceu no primeiro jogo. É o nosso parceiro. O Joseph sumiu no jogo passado. Eu sei que você respeitava o Joseph e que ele sentia o mesmo em relação a você. Nunca tive a oportunidade de me redimir por isso. As coisas ficaram... Confusas depois de Beacon. Eu devia ter tentado conseguir respostas sobre o que aconteceu. Quer dizer, eu sei o que aconteceu. Não se preocupa. Não posso te culpar pelo que você fez. Mas ainda me culpo pela morte dele. Não precisa fazer isso, Sebastian. Por que não? Prefere que eu culpe você? Foi você que matou ele de fato. Não, não matei. Eu vi você atirar nele, Kidman. Eu sei que sim, mas... Mas o que? O Joseph não morreu. Ô, louco! O quê? Tá vivo? Você tá... Não. Não, não pode. O que aconteceu com ele? Cadê ele? É uma longa história. E assunto pra outra hora. Quando nós dois estivermos seguros. Caralho, mano! Apenas saiba que você não precisa mais se culpar pela morte dele. Tenho que ir, Sebastian. Vamos acabar isso e conversamos depois. É. Pode apostar que vamos conversar depois. Caralho, mano! Acabaram os slides. É isso. Porra, o Joseph tá vivo, cara! Que massa, velho! Que legal! Bom, vambora! Vamos continuar a história aqui. Cara, bom saber, hein? Que o Joseph tá vivo. Hotel Santuary. Hotel Santuário. Vamos falar com a menina aqui. A gente tem que desfazer a parede de fogo ali de Madureira ali. Vambora. Tá pronto, Sebastian. Ah, sim. Podemos ir. Pera, deixa eu... Poder, você vambora, vai. Tá pronto, Sebastian. Tá legal, Hoffman. Vamos nessa. Vambora. Eu ia subir, mas... Vambora. Você primeiro. Que porra, mano. Bangu tava assim, galera. Tava calor em Bangu. Tava desse jeito aí. Há uns tempos atrás. Trinta e seis, quarenta graus, tava assim. Vou ter que carregar e operar daqui. Deve nos proteger do fogo, mas não vai impedir aquelas coisas lá dentro de tentar nos matar. Não se preocupa, eu cuido delas. É a hora da verdade. Ah, olha que legal. Está funcionando. Só se certifique de ficar dentro do domo. Vamos. Caramba. Fique de olho se aquelas coisas aparecerem e me siga. Eu sei o caminho. Ok. O Yeti conhece o caminho. Vambora. Tem um vindo aí. Eu peguei. Cascata de balas. Ah, o talento que eu peguei tá funcionando. Outro. Cuidado. Atrás, rótula. É pra isso que você está aqui. Atrás aonde? Eu estou por todo lugar. Nossa, eu não tô vendo. Eu tô só seguindo o barulho, cara. Com a barulha, eu atiro. Caramba, mano. Que fogaréu da porra. Falta muito. Parece mais demorado você estar aqui. Ele não quer que a gente entre. Ótimo. Significa que tá com medo. O padre tá com medo da gente? Vai, menina. Não para agora. Estamos quase lá. Espera. Tem algo errado com o estabilizador. Pode consertar. Eu tô tentando. Só me dê cobertura. Tá bom. Cadê os inimigos? Conserta aí, menina. Não. Não. Gostou a funcionar? Vamos. Eu falei. Era temperamental. Vambora. O equipamento é temperamental. Beleza. Vamos abrir essa caixa aqui. Abre, porra. Olha. Flash de... Já tá se arrependendo disso? É a minha chance de me redimir pelo que fiz com a Lily. E todos os outros que coloquei no stem. Então, não. Não me arrependo. Munição, por favor. Ah, não. Cura, não. Eu queria munição. Pô, cascata de bala é muito bom, mano. Filho da puta. Tamo quase chegando na torre. Ó, lança-chamas não vai funcionar contra inimigo de fogo, né? Idiotice minha, mas... Não vou nem tentar usar. Ropon, o que tá acontecendo? Tá falhando de novo. Pera aí. Depressa, tá ficando quente aqui. Não. Sai. Que isso, cara? Assédio. Assédio. Aê, foi. Consegui. A gente tem que ir. Agora. A porra! Corre! A gente tá quase lá. Ah, mano, não. Salva ela, Sebastian. Ah, não, velho. Mais um. Caralho, mano. Todo mundo morreu, velho. Não consegui salvar ninguém nesse jogo. Só o Sykes. Desculpa aí, Kiko. Vou fazer ele pagar. Eu prometo. Talvez o Sykes esteja vivo. Depois de tudo isso, sou o único que restou. Mas ele não vai me deter. Tá que eu parei, mano. Tadinha daí, o Kiko. Ela queria fazer a coisa certa. Na real, todos que estavam trabalhando aqui no STEM, eles não eram pessoas ruins, né? Alguns eram bem doidos, mas porra. Os vilões eram sempre muito piores. Vamos pegar a garrafinha pra gente poder tacar na cara dos bichos. Porva. Já vim aqui, não já? Vambora. Ah... O que que tem aqui? Nada, nada. Opa. Embora. 60 peças. Nada aqui, não. Precisei ter visto uma peça aqui. Nada aqui, nada aqui, nada aqui. Nada, 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 nada. Vambora. Vambora, mano. O jogo tá dando muita coisa pra gente, cara. O jogo tá dando muita coisa. Vai dar, vai dar, vai rolar briga ali. Escritura de Theodor. Uma. Primeira, né? Esse lugar, Union, tem um potencial incrível. E a Mobius, o desperdiça. Eles não entendem a magnitude do que criam. Imagine, um mundo inteiro de convertidos. Suas memórias sobrescritas e reprogramadas. Tudo conectado a uma mente central. O núcleo. Meus comandos viajando na velocidade do pensamento. E aceito sem questionamento. Eu poderia construir a minha própria utopia espiritual em uma questão de dias em vez de décadas. Caralho. É, tá certo. 37 de 40 arquivos. Será que a gente pega todos antes de zerar? Beleza. Você voltou para mim. Você gosta de minhas delas. É. Mas dessa vez é diferente. Você não vai fugir. Vou matar o padre, mano. Para qual lugar eu vou? Para qual... Não tem nem mapa aqui. Eu nem sei para onde eu estou indo, mano. Tipo... Ah, beleza. Olha só. Era aqui. Se eu tivesse ido para o outro lado, eu... Ah, mano. Esse cara com certeza vai me atacar. Não, não vai, não. Beleza. Eu pensei que eu fosse ser atacado aqui. Você tem alguma coisa? Não. Isso aqui é para fazer arpão, não é? Aquele cano que eu peguei. Pode crer. Dá um espelho para voltar lá para o final para poder salvar. Uma bolsa de munição de fuzil. Maravilha. É a última. 3 de 3. Vamos vir aqui rapidão? Vamos vir na parede aqui? Olha o gato. Olha o gato. Eu não tinha pego. Vamos ver o que ele fala sobre aí. O Kiko... Na parede aqui dos mortos. Tadinha, mano. Nunca vou me esquecer do sacrifício que fez, Hoffman. É, morreu. Ela morreu mesmo. Porra, ela morreu mesmo. Tadinha. Bora. Upgrades. Acho que eu vou craftar coisas. Eu não vou ficar fazendo upgrades. Eu tenho 59 porvas. Eu preciso de sniper, não é? Fazer uns 3 aqui. Eletricidade. Pronto. Aqui tá bom. Eletricidade é o melhor, mano. Os outros demais... Acho que eu não vou fazer nada, não. Vamos vir aqui na pistola? 4 de 4, 3 de 3. Recarga? Não. Ninguém liga pra recarga da arma. Eu vou juntar pra 12. Nananina, não. Upgrade aqui, 240. Nananina, não. Vambora. Bora. Não dá upgrade em nada, não. Só vamos. Abre, porra. Ok, pensei que tivesse um co... Eita, porra. Você nunca vai chegar lá. Como da última vez que você quis salvá-la. Droga. Você não vai me afetar. Nossa senhora. Que show de horrores, cara. Beleza. Oh, caralho. Oh, caralho. Esconde. Aí. Eu vou jogar em stealth aqui. Eu peguei o lançar-chama sem querer ali, mano. Quase apareci. Daí, vem pra cá. Eu posso agrar tudo igual um idiota, ou eu posso... Vem, maluco. Apaga. Quer dizer... Não, 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 não. Ah, mano. Olha a merda que eu fiz, cara. Ai, caralho. Porra. Caralho. Ah, não. Não, não é possível, velho. Não é possível. Ele me pegou mesmo assim, cara. Eu vou morrer. Me mata. Me mata. Eu mereço a morte. Eu mereço morrer pela burrice. Me mata. Não, ele tá usando cura, Sebastião. Ele fica usando cura. Não, eu mereço morrer. Eu mereço a morte. Eu prefiro morrer. Olha isso, mano. Ele fica usando cura. Nem pra morrer, presta. Me mata. Mano, ele tá usando cura pra não morrer. Isso é ridículo. Me mata, me mata. Pronto. Caralho, velho. Que merda. Vambora de novo. Nem morreu o boneco far direito, cara. Vem cá pra eu te matar, filha da puta. Que pariu. Vai ter que apagar pra eu matar. Aconteceu de novo, cara. Ah, meu Deus do céu. Mano. Esse jogo tá de sacanagem. Porra, não consigo pisar no cara. Porque ele tá queimando. Não. Cara, não é possível, velho. Não é possível que eu seja tão podre. Que eu seja tão ruim assim. Não. Não. Caralho. Caralho. Vambora Foi Boa Caralho, tem um bicho atrás da parede aqui Tinha um bicho atrás da parede ali Vamos olhar o mapa Não tem, droga Será que eu tô indo certo? Não tem referência aqui, não tem mapa Ah, meu Deus do céu Não Pronto, quebrei Filho da puta O arpão é horrível de acertar, mano Que negócio horrível de acertar Vou falar uma coisa Porra Aí, peguei O boneco tá subindo na parada O boneco subindo na caixa Ué, abriu? Era isso? Era abrir esse lugar aqui? Ah, eu podia ter cortado o caminho Beleza Beleza Desceu Será que esse aqui dá? Ah, vai Porra, velho Recarrega, arpão Aí, recarregou Então Ok Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.